Quando foi lançado em 1984, o mangá Dragon Ball se tornou um grande sucesso, arrebatando fãs por todo o Japão e, posteriormente, no mundo. Isso se deu principalmente pelo fato da série focar em bons personagens, contando com heróis e vilões interessantes. Dentre eles, temos Tenshinhan, que como a maioria, apareceu como antagonista, mas acabou se aliando a Goku e se tornando membro dos Guerreiros E. Aqui, iremos trazer 10 fatos sobre ele. Olá, eu sou Miguel Oliveira e você está no canal OVICIO. Eu gostaria de pedir para você deixar aquele seu like na confiança, pois o vídeo trará informações bacanas sobre Dragon Ball. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Uma das razões de Tenshinhan ser tão poderoso pode estar escondida em seu DNA. Acontece que Tenshinhan é descendente do clã de Três Olhos, uma espécie humanoide que possui três olhos. Infelizmente, temos pouca ou quase nenhuma informação sobre esta raça, mas Akira Toriyama chegou a deixar claro que a raça possui poderes quase divinos e que são capazes de ver através da ilusão do mundo. Entretanto, Tenshinhan sacrificou várias dessas habilidades ao escolher o caminho de seu mestre, o rival do Mestre Kami. Também é dito que Tenshinhan não nasceu com os três olhos. Ele possuía apenas dois, mas o terceiro só foi despertado através de meditação. Como ele se desviou do caminho do bem por um tempo, nunca saberemos o verdadeiro poder que ele poderia ter alcançado. Pois é, antes mesmo de Tenshinhan conhecer Goku, ele era treinado pelo Mestre Tsuru para se tornar um assassino. Ele ostenta o traje verde com o símbolo da Escola da Garça, assim como seu mestre e como Kaus. Vale lembrar que o Mestre Tsuru é o irmão de Taopai Pai, um perigoso guerreiro que servia às forças Red Ribbon. Ainda assim, após encontrar Goku e seus amigos, Tenshinhan e Kaus mudam de ideia e se tornam aliados. E mesmo mantendo as cores de seu mestre, eles desistem de seguirem o caminho das sombras e passam a defender os outros. Não é segredo que Akira Toriyama se baseou no conto Jornada ao Oeste para criar Dragon Ball. E como mostrado aqui no canal, vários dos personagens são adaptações dos personagens existentes naquela obra. No caso de Tenshinhan, temos Erlang Shen, um deus de três olhos que deve batalhar contra Sun Wukong, o rei macaco. O mais interessante é que Erlang é acompanhado por uma criança de pele branca, a inspiração para Kaus. Tenshinhan tem algumas habilidades bem interessantes, e muitas delas são possíveis graças à sua descendência única. A primeira é a técnica que permite que cresçam dois braços extras de suas costas. A segunda é que Tenshinhan consegue se multiplicar. Sim, eles se dividem em quatro entidades separadas, provando ser uma ótima habilidade. O problema é que elas dividem o seu poder também, o que acaba se tornando um grande risco contra um oponente mais poderoso. No começo da obra, Goku só podia voar usando a nuvem voadora ou sendo transportado por Buma em algum veículo especial. Porém, tudo muda quando Kaus e Tenshinhan são apresentados na série. Eles trazem a técnica de dança no ar, criada pelo mestre Tsuru, rival do mestre Kami. Por causa dessa rivalidade, Kami nunca ensinou a técnica para seus pupilos, e também se recusa a usá-la, dizendo que não vê sentido em uma tartaruga voar. De todo jeito, a partir daí, se tornou algo bem comum entre os personagens da franquia. Tenshinhan já foi um dos mais poderosos personagens da franquia, chegando a vencer Yantia com folga, enfrentando o mestre Kami, que era um personagem extremamente forte nesta época, e também lutando contra Goku na final do Torneio de Artes Marciais. Sim, Tenshinhan sai campeão da versão do 22º Torneio de Artes Marciais do mundo. Um fato interessante é que a fusão de Dragon Ball se tornou algo bem popular nos games. Embora o anime e mangá não tragam uma variedade tão grande de fusões, os jogos conseguiram unir diferentes personagens e criar novas e chocantes figuras. Dentre elas, temos Yan Han, a fusão de Yantia e Tenshinhan, usando a dança da fusão. Ele aparece nos jogos Dragon Ball Z Budokai 2 e Dragon Ball Z 2V, e usa um ataque chamado Dodohameha. Uma personagem bem interessante e esquecida de Dragon Ball é Launch, uma garota doce de cabelos azuis que chegou a namorar Tenshinhan. A parte mais legal é que, sempre que ela espirrava, ela se transformava em uma versão malvada com cabelos amarelos. Não apenas isso, ela era boa de briga, além de causar confusão por onde passasse. Porém, Akira Toriyama confessa que ela deixou de ser desenvolvida porque ele simplesmente esqueceu de sua existência. Assim, o coitado do Tenshinhan que saiu perdendo. Assim como acontece com a maioria dos personagens de Dragon Ball, o nome de Tenshinhan também vem de um tipo de comida. Seu nome é derivado de Tenshindon, um prato bastante apreciado na China e no Japão, que traz arroz com omelete de carne e caranguejo. Bem, eu nunca comi, mas pesquisei bastante e dizem que é uma delícia. Recentemente, fiz aqui um vídeo sobre Kuririn, e muitos argumentaram sobre o poder de Tenshinhan. Como dito antes, ele tem descendência poderosa e Akira Toriyama mostrou seu crescimento de poder. Durante o 22º Torneio de Artes Marciais, Tenshinhan tinha um poder de 180. Ele sobe para 250 logo no início da saga dos Saiyajins. Durante a saga Cell, ele chegou a 1830, um crescimento espantoso. Porém, ainda assim, ele fica para trás e passa a ser do escalão mais baixo, ao lado de Chaos e Ancha. Ele foi para a equipe do Torneio do Poder e teve novos momentos para brilhar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixem seu like e compartilhem este vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Abraço e tchau! 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 Tchau!